Aí pessoal, ultimamente eu tenho trabalhado bastante e como hoje vou fazer um trabalho, já não é nenhuma simpatia, é um trabalho forte, estou com o nome de todos os desafetos, muita gente pede, é vocês que pedem, eu vou gravar para vocês verem o que acontece e o que deixa de acontecer, se mexer, leva, é um ponto de sete facadas que fala assim, você vai precisar de um coco, desse que você compra para tomar água, aí você ocupa o coco, toma água, você abre ele e deixa de um jeito que ele possa se assentar no lugar, coco verde, pode fazer com coco seco, eu não aconselho, é bom aquele coco bem ouvinho, que está tenho por dentro, você vai precisar de três velas, mas não inventa moda não, faça igual, uma vela toda vermelha de Pombogira, uma vela vermelha e preta de Exu e Pombogira, e uma vela preta, tá? Aí você vai me dizer, mas pai, o Iras aqui só tem vela branca, faça com vela branca, o que vai importar não é a cor, é a sua fé, porque também se fizer tudo sem fé, tá entendendo? Sem o axé, sem uma reza, também não adianta fazer, tem muita gente que diz assim, ah, eu faço as suas simpatias e acontece, tem outros que Deus passa e não acontece nada, toda vida eu falei, toda vida eu vou falar, tá? Simpatia, trabalho é pra quem tem mão, tá? Eu digo mão de axé, mão todo mundo tem, né? Eu digo mão de axé, agora não tem, não tem reza, só precisa do guia do Exu, da Pombogira, do baiano, do boiadeiro, do preto velho, quando a água bate na bunda, aí lembra da remunda, aí se eu fosse guia, eu aquisilava era você, tá? Porque tem gente que só quer na hora da necessidade, e não é por aí, tem que ter um respeito, tem que ter um axé, tá entendendo? E tem que ter uma devoção também, então não é pra qualquer um, aqui tá, um coco verde, vela vermelha, vela preta e vela preta e vermelha, tá? Ensinei. Cinza, cinza destrói tudo, tá? Eu tenho loja, a gente vem pro Brasil inteiro, mas a gente sabe que muitos desses pós de axé, tem muita mentira aí, tem coisa boa, mas tem muita coisa mentirosa, que é só pega um pó de pêmba e pinta de vermelho, tem amarelo, tem azul, é pó do amor, é pó disso, é pó daquilo, tá entendendo? Mas aí vai lá cruzar, ainda se o guia cruzar, botar um axé, ainda tem alguma coisa, mas tem muita coisa, hoje a coisa tá diferente. A coisa tá diferente, porque antigamente, quando se precisava fazer um trabalho, chamava o zereu, o zereu ia pra mata, vinha com uma cobra na mão, vinha com isso na mão, vinha com cor de cobra, vinha com uma raiz e se fazia o trabalho. Hoje em dia tá tudo, né, mecanizado, tá tudo, né, tudo muito fácil. Então, vão levar pras coisas certas. Agora, cinza, cinza, cinza é aquilo que queimou e aquilo, tá entendendo? Que não presta mais. Então, uma garrafa de cachaça, pode ser até baquinha, não tem problema, cachaça, tá? Pó do enxofre, tá? Pó do enxofre. E agora que vai dificultar um pouco pra você, um ovo pobre. Eu tô até com medo de estourar na minha mão, que se estourar, acaba até com a magia aqui. Que é ovo pobre, ninguém merece. Peguei de uma galinha que tinha chocado lá, chocou os pintinhos, tô morrendo de medo daqui, até o produtor tá morrendo de medo, tá? Porque se estourar já era, tá? Aí eu vou ter que parar com a simpatia. Ovo pobre. Mas, pai, eu não tenho ovo pobre. Pega uns ovos desses aí, bota num canto lá e deixa um tempo. Deixa uns 30, 40 dias que ele vai estragar. Aí você vai usar. Se tiver uma galinha choca, quem tem, né? É caipira, tem uma galinha choca lá, ou tem aonde arranjar uns ovos chocos, é melhor ainda. Chocos sem pintinho, tá, gente? Chocos que é aquele ovo que não choca, tá? Você vai pegar o nome dos dois desafetos, preste atenção que essa é porreta. Essa não é balela, não é qualquer coisinha, não. É pra arrebentar e eu tô fazendo, tá, um casal aqui que eu quero ver na merda. Aí você diz, ah, pai, o senhor é ruim. Ruim é ingratidão. Ruim é bater de frente com você. Ruim é a pessoa roubar o seu marido ou roubar a sua mulher. Ruim é a pessoa, tá entendendo, tirar a sua felicidade. Antes que você caia no posto, que os outros caia. É assim por aí. Botei o nome aqui? Botei. Cinza, tá? Cinza. Cinza de churrasqueira. Cinza de qualquer lugar, tá? Aqui tá o coco, o enxofre. Isso aqui eu tô fazendo, tá, gente? Não é simpatiazinha ali de coisa. Tem muitas coisas mais práticas. Mas é que se você quer uma coisa porreta, eu conheço muito pai de santo, que ele segue a gente. O enxofre, coloquei tudo aqui dentro. A cinza e os nomes. Primeiro os nomes. A cinza, o enxofre. O ovo, com muito cuidado nessa hora e virado pro lado, que se quebrar aqui vai acabar com a minha simpatia. O ovo tá aqui dentro. Quebra pai, William? Não. Não quebra. Tá? Coloca inteiro. Mas se quebrar, não tem problema. Colocou o enxofre, a cinza, o ovo podre, um ovo podre dentro desse coco, tá? Você vai colocar as três velas. Salve Maria Padilha. Salve o seu Tranca Rua. Ou o Exu que você trabalha. Ou o Exu que você tem um afeto por ele, tá? Tem um respeito por ele. Ou um baiano, ou um cabô. Uma coisa que eu quero dizer pra ti, pra vocês, que naquele tempo, no passado, eu conheci muitos benzidões, porque lá não falava macumbeiro. Nem umbandista, nem candomblesista. Na Bahia, tudo bem. Mas nas regiões do Brasil, falava benzidão. Porque tinha muito preconceito, muita perseguição. Tudo era benzidão, mas fazia macumba do mesmo jeito. Conheci o mote. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Fez aqui, tá? Você vai colocar o quê? A cachaça. O que é que a cachaça vai fazer, pai William? Ela vai querer estourar. Com o tempo, ela vai correr o corpo. Tá? Tô colocando aqui com muito medo do ovo, né? Porque se o ovo estourar, vem tudo na minha cara aqui. Desgraça qualquer relacionamento, tá, gente? Pode fazer. Passa com fé. Você que é pai de santo, mãe de santo, pode fazer. Pode usar no seu terreno pra fazer. É batata. Tô enchendo aqui o coco de cachaça. Tá? Enchi o coco de cachaça. Foi cinza. Foi enxofo. Foi cachaça. Tá? Foi o ovo. Foi o ovo. O ovo que tá aí dentro. Aí você vai acender as velas. Laroei, chuva, vela preta. Essa aqui é porque eu tô fazendo. Coitada da pessoa que tá aí dentro. Tá? Laroei, Maria Padilha. Ou sete saia. Ou pombogira menina. Ou pombogira rosa vermelha. Dão da noite. E laroei, chuva e pombogira. Fez? Fez. Você vai colocar no roncó, na cafua, numa encruza, num cemitério. Aonde você quiser. E vai virar as costas e deixar lá. O que é que vai acontecer? Quando essa vela queimar, ela vai bater na cachaça. Bateu na cachaça? Ou a própria cachaça vai convoer esse ovo. Esse ovo vai explodir. Quando esse ovo explodir, lascou. Porque quem tiver ali dentro, se for um casal, na hora que for foder, vai ter nojo um do outro. Não vai se aproximar mais um do outro. O cheiro vai ser ruim. A química vai acabar. É bom pra mãe que gosta de roubar o seu marido. Faça. Tá feito. Trabalho poderoso. Que é um trabalho pra mim. Não é uma simpatia porque botei no YouTube. É uma simpatia porque eu fiz pra mim mesmo. Pra desgraçar a vida desses dois safados. Quem pode, pode. Quem não pode, amarra o bote. Tá entendendo? Eu tô com muita raiva. Dá pra ver até no vídeo porque eu tô sempre alegre. Dizendo piada, dizendo isso. Mas hoje eu não tô. Então eu quero que preste conta e toma conta. Que seu tranca-rua preste conta. Que Maria Padilha preste conta. Que o Zexu, que o povo da rua preste conta. Tá entendendo? E preste conta e faça valer a minha reza. E a minha magia, o meu feitiço, o meu catimbó. E vamos ver o que vai acontecer. Tá aí a simpatia do pai Willis Gassol. O trabalho. Você pode fazer. Tem gente que vem aqui e vai dizer assim. Ah, pai Willis é mau. Rapaz, todo mundo é. As vezes dele, como eu falei antigamente, ele fazia macumba. Não conhecia Zexu, não. Mexia com preto velho, com caboclo. Tá? Eu conheci muita gente antiga de 80, 90 anos que não sabia o que era Zexu. Se você tiver fé com baiano na direita, vai funcionar. Na esquerda, vai funcionar. Com que banda? Com banda? Com candomblé? Com a sua fé. Se você for católico, vai funcionar. Basta rezar. Se não sabe reza, ponha a reza do seu coração. Tá? Compre os meus livros, que é www.ilhagirassol.com.br. Tá? E compre também os meus produtos que vêm pra todo o Brasil. E venha conhecer o Tempo Girassol em Dourados, Mato Grosso do Sul. E me conhecer, conhecer a gira, os três tempos maravilhosos que tem em Dourados. Um abraço e muito axé e muita macumba no rabo dos outros.